Será professor ou professor? Vamos assim, gente. É complicado. Professores, protetores das crianças do meu país eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz porque tudo é educação é matéria de todo o tempo, ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento, ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento, na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Bata palmas pra eles, que eles e elas merecem. Bata palmas pra eles, que eles e elas merecem. Eu poderia aqui cantar o Zé do Carlos, que é a música que é mais conhecida. Não faz isso aí todo. Mas que professores animais! Que coisa fantástica! Eu não sei se alguém aqui vai te contar de mim, mas hoje eu tô assim, num dia, eu tô muito cansado de hoje, mas eu tô num dia muito feliz, porque eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem que o mundo hoje tá falando. Sabe por quê? Vocês que são mais estudiosos do que eu, vocês lembram que na época que tinha aquela fase racista nos Estados Unidos, não teve uma senhora que foi convidada a se retirar do ônibus pra alugar pro Branco, não foi isso? E ela disse que não, que não daria. Quer dizer, não é rosa? Tá vendo? Por isso que eu, um aplauso aqui de uma vez. Você tem que ter atenção no dia todo, eu falei, nesse mesmo lugar, né, que essa senhora passou por esse constrangimento, ela disse que não sairia, esse mesmo lugar, quer dizer, reelege o medo, cara, que é o bom. Isso é muito bom pra gente. É muito bom pra gente que os Estados Unidos, que vocês sabem, não foi todo aquele que foi o seu celular, tenha hoje, sabe, reelegeu um homem negro. Quando você vê que as mulheres, os negros, os batidos, os gays, todo mundo lá foi a turma de conservadoria, é que deu a diferença pra ele reeleger ser presidente. O mundo tá mudando. O mundo tá mudando. A gente tá vendo, vocês que falam de educação, vocês estão com uma responsabilidade muito grande nas mãos, sabe por quê? Toda essa matança que tá acontecendo aqui em São Paulo, você abre o jornal, o assunto é só esse. Tá todo mundo com medo de andar na rua pois, ninguém mais pode se reunir em bar. As pessoas tão temerosas porque a guerra é outra. Eu tenho certeza que se a produção de vocês tivesse sido olhada com mais respeito há muitos anos atrás, ou seja, tivesse dado estrutura, educação, cultura, pra essa juventude que tá aí sendo exterminada, o resultado, eu tenho absoluta certeza que seria outro. Absoluta certeza. Porque todo mundo tá falando das mortes que estão acontecendo dez mortes por dia. Mas eu até agora não ouvi ninguém falando do genocídio da juventude negra que tá acontecendo no estado de São Paulo. Isso também tem que ser colocado em pauta. Então daqui a pouco a gente não vai ter jovem negro, não. Porque quatro rapazes de religião, o que a polícia chega, eu acho que chega chegando. Sabe? É, tô falando nada, chega chegando. E eu sei o que é isso. Porque eu já presenciei. Já presenciei. Então na hora de acabar definitivamente essa discriminação, a gente vai poder viver em paz. Porque eu acho que aqui todo mundo, todo mundo quer paz. Pessoas, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu credo, o estado é laico, mas tem guerra santa, tem guerra de todo mundo tem jeito, tem que aguentar mais do que a paz. E vocês serão responsáveis direto pra poder educar, pra poder ensinar, pra poder abrir a cabeça dessas juventudes. Sabe que vocês estão com o truco nas mãos. Vocês estão com o truco nas mãos. Mudar a história. Mudem a história da sociedade. O ensinamento que vocês vão dar pra sua sociedade. Quero que Deus abençoe cada um que tá aqui. Ilumine, proteja e dê caminhos apenas pra vocês. Vocês são guerreiros, guerreiros. Eu estou tendo muito orgulho de estar aqui hoje falando pra vocês. Um serviço de alfamante no morro do Palmeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer horroroso. Alertando a favela inteira. A como eu queria que fosse mangueira. Que existisse o Zé do Caroço. Pra dizer uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso. Professor é raiz, é madeira. Mas é morro no pau da bandeira. De uma vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha. Que o Zé do Caroço batalha. E que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira. Distrai toda gente com a sua novela. É que o Zé põe a boca no mundo. É que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder. Popular. No morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder. Canta comigo. No morro do pau da bandeira. Tá lindo. No morro do pau da bandeira. Lá no morro do pau da bandeira. Canta no morro do pau da bandeira. Não é esse colosso. Canta no morro do pau da bandeira. Eu quero agradecer o professor Mariana Dias, agradecer o professor Mariana, agradecer a Patricia, que são meus assessores parlamentares lá, e agradecer a Ju por essa oportunidade riquíssima que você está me dando. E a Rosa, que será a próxima palestrante, é uma cidadã, uma criatura, que eu conheci lá no Conselho da Igualdade Nacional em Brasília. E quando fui convidada para o Conselho, eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha sido convidada para nada. Eu falei, o que eu vou fazer no Conselho que só tem tanta gente intelectual? E essa criatura que está aqui foi uma pessoa que me deu muitos ensinamentos, me fez entender uma série de coisas que existem, inclusive, de disputas dentro das entidades, e eu não entendia por que que não brigava com o outro. Ela disse, a democracia é isso, cada um é de uma entidade, e cada um vai defender o seu ponto de vista, e é por isso que a gente discute, para que possa haver uma análise final, tem que haver discussão, tem que haver todo esse entendimento. Rosa, pode ter certeza que você, um dia, lá atrás, contribuiu para que hoje tivesse uma cadeira na Assembleia, para que esse povo aqui pudesse ter credibilidade na minha pessoa, e que hoje estivesse aqui, junto com você, falando para tanta gente verdadeiramente importante. Aqui nós temos celebridade de fato. Que Deus te abençoe. Muito bem. Tá? Obrigada. 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 Pode vir, Patrícia. Pode ficar aqui. Vai esvaziar agora. Colegas, convido de uma grande gentileza a todos. Aproveitando a brincadeza de todos que têm assistido a primeira apresentação, já me antecipo agradecendo em nome de toda a instituição, agradecendo a tua presença na Recife, agradecendo a presença da Rosa e nós vamos dar continuidade. Então solicito, por favor, a gentileza para que vocês participem agora da Rosa, da Anacletos, sobre uma discussão também voltada ao modelo técnico do Brasil. Tenho todos uma boa apresentação. O senhor Rosa, muito obrigado pela presença e a vontade. Obrigada, boa noite a todas e a todos. Vocês que são futuros educadores, eu acho que é bem importante esse momento, essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Falando porque a gente vai falar de algo que mais faz o nosso cotidiano. Nós vamos falar da cultura antirracista. Porque o Brasil não é um país racista. O Estado brasileiro é um país racista. E esse país, esse que é racista, está sendo desconstruído. E para ele ser desconstruído, é preciso que a gente, através da cultura antirracista, faça ele de fato existir. Então quando a gente vai falar sobre a desconstrução do racismo, a gente tem que lembrar que até há pouco tempo, logo após a abolição da extramatura, até muito recente, nós tínhamos o movimento da democracia racial. E o movimento negro dizia o tempo todo que era uma falácia, que era uma mentira. Porque o povo negro continuava numa situação onde ele não era um cidadão. Ele era um cidadão de segunda linha. Esse cidadão de segunda linha não tinha acesso, não teve acesso à educação, morava nos piores lugares, não teve acesso à cultura. Enfim, todos os indicadores sociais diziam que o povo negro, a comunidade negra, ela não tinha tido acesso a nenhum meio que ela havia produzido uma riqueza para esse país. Então, depois de muita discussão, e já o primeiro governo, o Fernando Henrique Acosta, começou a ser permitido que de fato o Brasil era um país racista e que tinha sim cidadãos que não tinham tido o seu pleno direito respeitado, porque ela precisava construir políticas públicas, e aqui a gente chama hoje de antirracista, para que a gente conseguisse chegar à mesma condição que todos os outros. Porque só a partir dali, então, a gente poderia dizer que havia uma democracia. Porque a democracia é uma democracia, onde metade da população, porque o povo negro é 50% da população, e numa condição, na sua grande maioria, até de miséria, não é democracia. Então, nós precisamos de políticas. Políticas essas de educação. Políticas essas na área da saúde, da habitação. E essa política que o movimento negro tem colocado, e tem batalhado, e tem montado, e muitas dessas políticas hoje, elas existem e elas precisam ser implementadas. E para a implementação delas, há necessidade que todas, todos, né, todos e todas conheçam e façam pressão. Pressão mesmo para que isso não vá na fronteza. Eu acho que nós tivemos um exemplo fantástico. Quando o Dele questionou as cotas lá na Universidade de Brasília, ele achava que nós fôssemos sair daquele empate como uma coisa impulsional. Porque, segundo a nossa Constituição, todos nós somos iguais. Todos somos iguais. Todos somos iguais diante da Constituição. Porém, essa igualdade, ela não se faz quando você é tratado de forma diferente. Diferente? Você é tratado de forma diferente para que você seja igual algum dia. Então, foi isso que noteou, digamos, os ministros da SPF, quando julgaram a imposicionalidade das cotas na UMP. Então, eles ficaram surpresas, mas foi assim. Todos eles, os outros ministros, votaram, dizendo que é constitucional sim. O Brasil tem uma dívida histórica com o povo pobre, e aí quando a gente fala pobre, a gente entenda o povo negro. E essa dívida, ela só vai ser sanada se você tiver políticas, políticas estas na área da educação. Nesse caso, era lá na UMP. E aí, quando a gente fala no UMP, a gente tenta que também, isso valia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, na cidade do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que também tinha as cotas implementadas. Porque se caliza em Brasília, ele ainda tem um beijo para os outros estados. Certo? Então, quando eles disseram, não, é constitucional, porque é preciso reparar, sim, através da educação, dar acesso ao povo negro, para que ele tenha a condição de estar em uma outra situação. Então, foi muito importante para nós esse julgamento. Eu acho que se o povo negro conseguisse misturar isso, ele ia ter uma grande festa. Porque ele estava ali, ali sim, estava dizendo, além da questão das quadras da Universidade, que vocês também têm o direito, e o Estado deve a vocês, o Estado brasileiro deve a vocês ações dentro do serviço público, dentro da área da saúde, dentro da área da moradia, enfim. Mas, enfim, logo depois, então, isso aconteceu em 2004, de 2012. Isso é o caminho para que, em 24 de fevereiro de 2012, a Dilma Uncef sancionasse, então, a lei das cotas da Universidade Federal, que passou a valer a partir desse ano. E vão ter quatro anos para que se adaptem completamente. E essas cotas da Universidade Federal, e os cursos técnicos também, qual a importância dessas cotas? São 50% reservados para quem vem de escola pública. E a gente sabe o que são os resultados para uma escola pública. Mas, além disso, você tem ali o componente racial e o componente sócio-econômico. Porque 25% dessas vagas vão ser reservadas por todo o povo negro. E, desses 25%, você também vai ter o componente sócio-econômico, que é um valor até R$ 900. Ou seja, a Universidade Federal, que é aonde você tem feito, na verdade, pesquisas importantes, de todo conhecimento agestado, nós não tínhamos acesso nenhum. Agora nós temos direito a estar lá. Temos direito, por causa dessa luta que foi feita, essa luta que foi feita pelo movimento negro, pelo povo negro, e aí a gente tem direito a partir de então. Vamos exercer esse direito. E aí nós temos um outro problema, que eu acho que é um problema que nós vamos ter que enfrentar, e esse é para ontem. As escolas públicas, do nível médio, do baixo até o médio, desde que foi universalizado no escudo, queriam muitas sua qualidade. Então nós temos uma outra luta, junto com essa da universidade, que é fazer com que os governos mantenham o padrão da escola pública. Porque senão, como é que nós vamos concorrer quando chegar na hora de vestibular nas universidades, que a gente conquistou as vagas? Porque vamos passar para o processo de seleção. Precisamos estar bem. Nossas crianças precisam estar bem também, para poder concorrer. Então, tudo com essa reserva de vaga, tem também a nossa responsabilidade, no sentido de fazer pressão para os governos darem uma escola de qualidade, para que nossos adolescentes, no futuro, preeixam essas vagas com a qualidade. Porque na Universidade de São Paulo, que é a USP, onde o governo do Estado diz que cota lá nem pensar, ele não quer pensar nessa possibilidade, ele, na verdade, tem lá um processo que não coloca nenhum negro dentro da universidade, porque é um sistema de pontos, tanto que o vestibular cada um veste, que o vestibular é super difícil e concorrito, que não vai levar, ou que leva a dar uma minoria, tanto que hoje você tem 2% de dentro da USP, e sempre nas áreas de humanas, nunca na área de exatas, nós precisamos estar na área de exatas, nas áreas onde, de fato, você vai, é importante estar na área de humanas, sim, mas você precisa fazer a diferença, você precisa fazer a diferença que é na área de exatas que nós temos que estar. Então, nós temos que concorrer para estar dentro da engenharia, dentro dos mais, dentro dos vários níveis de engenharia, nós temos que estar, sabe, computação, enfim, a nossa área que a gente tem que estar, além da área de humanas, é essa área que vai nos dar mais condição de garantir, porque eu sempre digo, todos nós temos potencial, é preciso, temos a oportunidade de desenvolver esse potencial ao máximo, e nós vamos, nós temos condições de fazer isso. Então, a nossa luta no movimento negro, é, digamos assim, bem positivo, que ela nos trouxe, que ela nos traz, bem concreto, digamos, essa luta que a gente fez e que hoje nós temos aí para disputar, dentro dos espaços, uma reserva de vaga, dentro da Universidade Federal, e vamos fazer uma luta muito grande para que esteja, para que a gente esteja também dentro da luz. de 20 de novembro agora, tem a nossa marcha, a marcha do 20 de novembro da consciência negra, e o modo da marcha, é, é, corta sim, genocídio não, por quê? E a corta da USP, é a USP que a gente tem que brigar agora, e a federal já está garantida, os institutos federais estão garantidos, e dentro dos Estados de São Paulo, tem que garantir a USP, e para isso é preciso fazer muita pressão, e a nossa marcha, de 20 de novembro, que vai acontecer a partir das 13 horas do Rolímpio e do Máspio, traz esse mote, cota sim, genocídio não, e pega um pouco disso que a Licia acabou falando no final, que é a questão da juventude negra, que acaba sendo exterminada pela violência, por ele e motivos, mas também por conta de oportunidade, de escola, e de oportunidade de tudo isso que a gente falou, e o racismo, é, é, o racismo tanto institucional, como o cotidiano tirou dessas crianças, e tinha de nós, porque o racismo é tão perverso, tão perverso, e as pessoas acham, ou achavam, que é natural, é, é só a gente colocar uma, olhar lá no passado, lá no passado, maior parte de nossas, é, mães, é, irmãs, tias, elas devem ter pegadas domésticas, contendo, doando por serviço público, hoje não estão, em nenhum das suas lugares, sabe por quê? Serviço público hoje em dia, significa que você tem, é, digamos, conhecimento, estar preparada, você, ou seja, para entrar no concurso público, hoje, você tem que estar preparado, ter escolaridade, ter conhecimento, e nós não temos, então nós não temos, nós temos o serviço público, para estar, olha só, qual é a nossa condição hoje, então, quando a gente fala, é, da escolaridade, das escolas, da universidade, é para isso, para que a gente tenha condições, para comprar, para competir, estar dentro do serviço público, para poder ter, digamos assim, é, é, uma profissão, para o futuro, é, mas, é, fora isso, eu acho que, nós, é, temos, avançamos, temos muito que lutar ainda, e avançamos bastante, é isso que eu, 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 acho que nós temos de positivo, ah, nós saímos daquela condição, aonde as pessoas, faziam de conta, é, que o racismo não existia, que eram pessoas iguais, mas, o tempo todo, é, nós tínhamos a discriminação, que, e nos deixava de lado, nos tirava oportunidade, porque, é, é, a discriminação faz isso, e o racismo, tira a oportunidade de você estar nos espaços, de, 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 de estar, digamos assim, disputando, lado a lado, às vezes você até consegue, com muita, muita, muita dificuldade, você consegue, ter conhecimento, você consegue, digamos, disputar, mas, com certeza, alguma forma, eles sempre arrumaram, para que você ficasse de fora, de fora mesmo, mesmo que você tenha, todo esse conhecimento, e aí já era o racismo, que estava dizendo para você, esses passos no seu, esses passos de pertence, você não vai estar aqui, hoje a gente pode brigar por isso, quando a gente sabe que tem conhecimento, quando a gente sabe que foi bem, a gente vai lá, pede uma correção de prova, ou seja, a gente diz, isso é racismo, e a gente vai para cima, e consegue provar, por lá, mais bem, que é racismo mesmo, e a gente pode até, ficar com a vaga, se de fato, a gente tenha sido melhor, coisa que no passado, não, no passado, ficava por isso mesmo, então, quando a gente pensa, todas essas coisas, a gente percebe, ouve-se, um avanço, na nossa luta, e a nossa luta, ela tem que continuar, e continuar, no sentido de fazer pressão mesmo, pressão, pouco, porque assim, não é fácil, pessoas que sempre tiveram espaço, sempre tiveram tudo, tem que estar dividindo, agora, com todos nós, com todos nós, ninguém quer dividir, com facilidade, por isso, essa grande dificuldade, das pessoas aceitarem, por exemplo, cotas dentro das universidades federais, e essa grande dificuldade, aqui em São Paulo, para a gente conseguir, que a USP, pelo menos, abra uma discussão, para a gente conversar, sobre cotas, porque, a gente vai estar, dentro de um espaço, onde vai tirar, o privilégio deles, que eles sempre tiveram, mas, é assim, a gente não quer tirar privilégios, a gente quer muito, que todo mundo tenha acesso a tudo, mas, em algum momento, é preciso que você, me dê a oportunidade, que você ceda, se eu for melhor que você, naquele espaço, e é isso que não acontece, então, nós vamos atrás, nós vamos conquistar, através da pressão, a importância nossa, de lutar, pelas portas da universidade, aqui no estado de São Paulo, é essa, é uma questão de, não é só uma questão, pelas portas, é uma questão de princípio, a gente conseguir, que o governo, do Alckmin, aprova as portas, na universidade, aqui em São Paulo, é, o estado de economia racial, é uma outra conquista nossa, grandiosa conquista, é, é uma lei, que de fato, precisa ser, é, implementada, e essa lei, na verdade, que levou essa lei, para o Senado, e ela passou 20 anos, é, passando de, em vários, em vários espaços, até que foi aprovada, é, em 2010, não da forma que a gente queria, no movimento dele, mas, de uma certa maneira, porque a gente queria, que tivesse, um valor, para que, porque, sempre que valor, você não faz política, mas aí, a gente não conseguiu um fundo, e aí, a gente vai trabalhar, com a transversalidade, vocês se lembram, que a Alessia Brandão, da marca sobre si, que estava fazendo, é, agora, no dia 20, o lançamento, é, dos artistas negros, isso, é uma ação, de ação afirmativa, que cabe, e que sabemos, da turma, da igualdade inicial, isso, é você promover, ação afirmativa, para os artistas negros, que dificilmente, teria, a sua, a sua cultura, a sua obra, né, sendo vista, por todos, avaliada, e valorizada, se não fosse, alguma coisa, como isso, que saiu do Estatuto, da igualdade racial, assim como você tem, ações da cultura, você tem na comunicação, tem na educação, tem na saúde, enfim, são 65 itens, que você tem, no Estatuto, da igualdade racial, e que volta e meia, a gente vai lançar, a mão dele, para dizer, esse direito é meu, está aqui na lei, né, assim como a gente tem, a lei 10.639, que é para ser aplicada, dentro das escolas, que é o estudo, que é o estudo da cultura, afro-brasileira, porque, a nossa cultura é muito rica, e, se apropriar da nossa cultura, simplesmente, até modificá-la, que a gente não vê isso, reconhecido como tal, é algo negativo para a gente, porque tudo que a gente tem, nos livros didáticos, até hoje, com relação a nós negros, é sempre uma visão negativa, e nós não temos essa visão negativa, nós ajudamos a construir esse país, esse país é justamente o que é, o contrato da construção, e nessa construção, digamos assim, mesmo que, no primeiro momento, a gente tenha vindo para cá, vamos ter pedido a descer, de uma certa maneira, obrigados, com o tempo, o Brasil passou a ser a nossa pátria, não dá para imaginar hoje, por exemplo, nós negros falando assim, vamos contar tudo para, porque a gente é negro, nós não somos brasileiros, somos brasileiros que somos, a nossa cultura, afro-brasileira, tem que ser preservada, e tem que ser sim preservada, para que a gente possa passar isso, de uma forma positiva, para todos, para todos, então, eu acho que, quando a gente fala, o que a gente conseguiu, em termos de, de, positivo, e a gente tem, muito ainda para fazer, com certeza, mas a gente tem, que olhar já, de uma forma positiva, e agora, nós recentemente, tivemos as eleições, a gente, infelizmente, nós aí, não conseguimos conversar, olho no olho, para dizer assim, olha, camarada, a gente, a gente precisa de alguém que faça política, para a gente, não dá para explorar mais, sobre si, tem que ser nós, nós precisamos, a energia política, os negros, nós não o fizemos, então, o nosso trabalho, o nosso trabalho, agora, é mais árduo, a gente tem, que contar, é, que algum político, sensibilizado, com a questão racial, continue fazendo, esse papel, é, de fazer políticas, de ações afirmativas, para a população negra, mas, para isso, nós também, precisamos exigir, por exemplo, agora, na formação do governo do Haddad, que ele é, é, eu vou ser mais próximo, daquilo que, que a gente pode, enquanto movimento social, como nós fizemos a campanha dele, não digo exigir, mas conversar, e a partir daí, estabelecer, e ver como é que a gente, faz, essa coisa, não é possível, que não, que aconteça, como está acontecendo, no governo da Dilma, você não tenha, você, a Dilma não tem, com exceção, da ministra da igualdade racial, não tem, um negro, um negro, no alto escalão, não é possível, ser dessa forma, em São Paulo, então, o que que a gente, precisa, conversar lá com a Haddad, Haddad, nós precisamos, que estejam nomeados, pessoas, negras, para ocupar, alto escalão, do seu governo, isso, é positivo, povo negro, isso é positivo, para as crianças negras, e a gente, é, e a gente, tem esse direito, é isso, se nós vamos conseguir, não sei, mas é uma coisa, que nós precisamos fazer, precisamos também, que seja criada, aqui, as estruturas, que foi criada, lá, pelo governo Lula, do resto, do resto, pela dúvida, que é, as secretarias, que vão tratar, exatamente, dessas questões, específicas, da questão racial, da questão da mulher, da questão, da questão, da IBDT, e os conselhos, que funcionam, porque isso, dá cardinalidade, e faz com que a gente, possa fazer, muitas e muitas, muitas palestras, propostas, e faz o povo, colocar o povo, na rua, para a gente poder, é, é, reivindicar, enfim, é, o nosso espaço, de poder, dentro do espaço, de poder, e agora, não dá para não falar, eu já, eu já pudei, mas vou voltar, porque eu não falei, eu não falei do ProUni, né, eu acho que, o ProUni, é, eu acho que o ProUni, é, ele foi, uma ação afirmativa, do governo Lula, é, está mais acertada, eu acho que, política como essa, é, dificilmente, alguém vai conseguir, implementar, nos próximos, eu digo, até séculos, beneficia, tanta gente, então, pouco tempo, porque em 1997, é, até 2012, é, quase que, a consertagem, de negros e pares, que tu sabe, como líder do superior, era de 4%, em 1997, em 2011, em 19, em 2008, ou seja, 28 milhões de jovens, em 18 e 24 anos, foram, para a universidade, né, então, em 1997, a gente tinha, uma realidade, que precisava mudar, em 2011, a sociedade, está mudando, né, e, por trás disso, são essas políticas, de cotas, e os tímulos, da universidade, publicam, e o ProUni, por isso, que está mudando, e, em 6 anos, o ProUni, matriculou, mais de 1 milhão, de jovens, com o andar de baixo, de como se pode dizer, eles estavam lá embaixo, os brancos pobres, os barcos, os negros, os índios, então, desses, os 165 mil, já se formaram, então, esses que já se formaram, é hora da gente ver, como que a gente acompanha, uma política, para ver como que estão eles, dentro do mercado de trabalho, que não basta apenas se formar, vamos ver como é que está, esse pessoal, dentro do mercado de trabalho, e, e, esse é o nosso papel, enquanto movimento social, né, vocês que são educadores, né, principalmente vocês, educadores, é esse o papel nosso, para ver como é que está girando, essa política, porque, senão, a gente não consegue, é, quando chegar, no fim de, sei lá, 15 anos, é um espaço muito curto, mas as coisas são muito rápidas, né, daqui a 4 anos, só o povo não vai ser mais, nos Estados Unidos, não vai ser mais de tempo, né, são só mais 4 anos, então, a gente, a gente tem pressa, tem pressa, porque ficamos muito tempo, digamos assim, não patinando, temos muito tempo, sem oportunidade, é, de mudanças, então, agora é a hora, de correr atrás, pressionar, e correr atrás, então, gente, era isso que eu tinha, para dizer para vocês, é, acho que, é, tem muita coisa, para a gente fazer, é isso, estamos só começando, obrigada. 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 Obrigada.